A CIDADE NO BRASIL 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 A Vem, Senhora, com a Mãe Um canto novo louvor Cante o mar, universo Um canto novo louvor Na presença do Senhor Um canto novo louvor Nascemos hoje Um menino Que o mundo nos vai dar Grande é este pequenino Rei da Paz A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.